Essa poderia ser a skin mais bonita já adicionada no CSGO, a USP Whiteout, porém tem um probleminha. Na verdade é impossível de conseguir uma USP nova aí dessas Whiteouts, nessa condição aqui totalmente perfeita. Simplesmente porque essa skin não vai até o Flute 0.00, ela simplesmente acaba em 0.060. Fazendo assim com que não seja possível ter uma USP Whiteout sem desgaste nenhuma como essa daqui, que ficaria perfeito com qualquer sticker aplicado nela. Esse aqui é um dos melhores patterns possíveis aí em Factor New, fica longe daquilo que a gente acabou de ver, realmente deixa a desejar bastante, mas seriam os melhores patterns porque na parte de trás aqui da USP tá praticamente intacta e aquela parte ali central, onde tem um pouquinho de desgaste, tá praticamente bem desgastado, digamos assim, fazendo com que ela fique um pouco mais bonita do que as outras. Então, por exemplo, uma USP Whiteout com 4 Titans provavelmente não vai acontecer, porque não tem como tirar essa skin aqui sem desgaste, né, numa condição aí, digamos que perfeita. De qualquer maneira, fico torcendo aí pra que aconteça um craft assim nessa skin, porque ficaria muito, muito, muito top, fala sério, mano.